Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um What I Eat In A Day. Tinha posto no Instagram um miniquete onde eu vos perguntei se vocês queriam que eu gravasse um What I Eat In A Day ou um dia comigo e vocês quiseram um What I Eat In A Day. 54% dos votos contra 46% votou para que eu fizesse um What I Eat In A Day. Se vocês gostam deste tipo de vídeo já sabem o que tem que fazer. Fazer um gosto, subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações para nunca perderem nada aqui no canal. Podem também seguirem-me no meu Instagram. O meu nome de utilizador é Anabela Pilar. Bom, hoje eu vou beber um leitinho com chocolate e vou comer uma torradinha. Este foi o Orlando que comprou porque no nosso mini preço não havia outro de outra marca. Desaparece muito rapidamente. Agora eu vou tirar daqui um pãozinho que veio aqui neste saco do mini preço também. Eu até pus este saco plástico para reforçar. Pronto, agora é só pôr a torrar. Eu só vou comer estes dois pãozinhos porque daqui a bocado eu vou ter exercício. Eu não gosto de comer muita coisa antes do exercício. Entretanto vou já pôr um bocadinho de chocolate. Eu não ponho muito no leite. Até se calhar devia abrir outro pacote. Acho que este leite é pouco. Mas pronto. Fica assim. Não se consegue ver bem. Estou à espera que as torradas fiquem feitas porque eu gosto de torradas branquinhas mas também brancas brancas não. Pronto, vou agora pôr um bocadinho de doce. Este é doce de abóbora com noz. Que eu gosto muito. Pôr assim por cima da torrada que fica muito bom. Aqui está o meu pequeno almoço. Eu hoje vou comer mesmo aqui na bancada. Não é bom? Estava a dizer que hoje eu tomo um pequeno almoço aqui na bancada. Mas normalmente eu como na sala ou como ali naquela mesa. Mas nos olham. Para eu não ser sempre no mesmo sítio. Hoje estou mesmo aqui a tomar um pequeno almoço. Hoje é domingo de ramos. Se fosse um dia normal eu estaria a trabalhar. Mas como nós estamos em quarentena não estou. E pronto. Eu nunca tomo as mesmas coisas ao pequeno almoço. Vario muito. Ou como pão com manteiga sem ser torrado e leite. Ou como torradas como vocês estão a ver. Com doce de manteiga. Ou como cereais. Ou como apenas um iogurte. Já tomei o meu pequeno almoço. Já lavei a boca. E nós vemos na hora do almoço. Chegamos à hora do almoço. E eu vou fazer atum à brás. E para isso já descasquei e cortei alho e cebola e azeite que coloquei neste tachinho. Casquei também três cebolas que eu gosto muito de cebolas. Depois vamos precisar de duas latas de atum. Mais dois ovinhos. E um pacote de batatas fritas. Eu gosto de preparar todos os ingredientes previamente. Já temos aqui a cebolinha cortada às rodelas. E temos aqui três ouvitos que vocês não conseguem ver. Isto não tem nada a saber. É só bater assim. E um pacote de batatas fritas. E também abri a latinha de atum. Pronto. Já temos aqui a cebola e o alho a alhora. Entretanto, vou já pôr esta cebola que eu tinha aqui. E vou mexer. Pôr aqui uma... Ai, não sei como é que isso... Ah... Pôr o lume mais forte um bocadinho para despachar mais. Vocês não precisam de pôr muito azeite. Porque depois a cebola, conforme vai se desfazendo, larga a água. E o atum já é em azeite. Porque eu não tenho aqui o em água. Mas eu neste tipo de prato gosto mais de fazer com o atum em água. Não é em água. É natural. Como é sempre, vocês irem mexendo. Até a cebola ficar translúcida. Se precisarem, podem pôr mais um bocadinho de azeite. Que foi o que acabou de acontecer. Posteriormente, vão pôr a batata palha. Estão a ver? Já estava a queimar um bocadinho o tacho. Então, eu tive que pôr um bocadinho de azeite. E agora vou colocar já as batatas. Pronto. Já pusemos as batatas. Não pusemos todas. Afinal, vamos sempre mexendo. Temos o atum e os ovos. Teve que ser muito rápido. Nós não conseguimos filmar. E baixamos também a temperatura. Pronto. Aqui está o nosso almoço. Atum à brás. Nós agora vamos almoçar. Então, está bom ou não? Não sei. Uma vez não vou passar fome. E o vinhozinho. Ah, meu Deus. Tá. Come-se. Come-se. Tá bom. Vou agora comer a minha sobremesa. Que é este aqui. Que o Orlando comprou. Não é um mini preço. Eu nem sempre lancho. Mas, como hoje, me levantei um bocadinho mais cedo. Então, vou lanchar. O que vocês me veem comer não é o que eu como todos os dias. Não quer dizer que hoje eu vou lanchar iogurte e que amanhã lancha outra vez iogurte. Não. Eu faço vários lanches. É conforme me apetecer. Tal como o pequeno almoço. São 20h30. Hora do jantar. Eu não me apetece comer mais nada. Vou comer estes moranguinhos. Que o Orlando ontem comprou no mini preço. Já cortei as folhas dos moranguinhos. Seguida, eu vou cortar os morangos. E colocá-los aqui nesta tacinha. Já cortei aqui os moranguinhos. Para de seguida comê-los. E vou pôr um bocadinho de açúcar. Ficou assim. Eu não pujo o açúcar todo. Porque muito açúcar faz mal. Até vou guardar este assim. Para depois comer quando eu quiser. Também aqui podemos... Eu gosto muito de pôr chantilly. Mas ontem acabou o chantilly. Não tenho aqui. Então vou comer assim. Eu sei que até nem devia de pôr açúcar nenhum aqui. Porque a própria fruta já tem o seu próprio açúcar. Mas eu só ouvi pôr só um bocadinho. Não faz mal. Hoje em princípio já não vou comer mais nada. Por isso vou me despedir. Espero mesmo muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Gosto muito de vocês todas. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau.